Bom, os atletas, claro, estavam ansiosos para esse jogo, seria a primeira final internacional de um time de Santa Catarina. A equipe iria viajar em um voo fretado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou esse pedido do clube. Essas são as primeiras imagens do avião logo depois da queda. A fuselagem bastante danificada no meio de uma área de vegetação. O avião usado pela equipe pertence à companhia aérea Lamia. 72 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo. O avião decolou do Brasil na noite de segunda-feira e chegou a fazer uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu o contato com a torre de controle ao sobrevoar o município de La Serra, perto de Medellín. Estádio do Palmeiras, Zona Oeste de São Paulo. Foi aqui o último jogo do time da Chapecoense antes do embarque para a Colômbia. No domingo, a equipe perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Foi por causa dessa partida que o voo, que terminou em acidente, decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A equipe de Santa Catarina tinha planejado um voo fretado saindo de São Paulo com escala na Bolívia. Mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou a solicitação. Segundo a ANAC, existem empresas para fazer esse tipo de voo no Brasil e também na Colômbia. Este vídeo mostra a equipe da Chapecoense pouco tempo antes do embarque. Nas redes sociais, o Atlético Nacional, rival da Chapecoense, lamentou o acidente. O Atlético Nacional lamenta profundamente e se solidariza com a Chapecoense pelo acidente ocorrido. Os jogadores estavam ansiosos para a partida. O craque do time, Kleber Santana, postou uma foto momentos antes do embarque. E neste vídeo, os jogadores falam do sonho da conquista. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. A partida, que estava marcada para quarta-feira, às 9h45, em Medellín, será adiada.